Olá, está começando agora mais uma edição do programa Confirma, uma colaboração entre o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e a Assembleia Legislativa do Estado. Hoje, vamos falar sobre as urnas eletrônicas, sobre o processo de implantação da máquina no sistema eleitoral brasileiro desde 1996. E para falarmos mais sobre essa história, estão conosco aqui no estúdio do Confirma o ex-diretor-geral do TRE, Antônio Augusto Portinho da Cunha, e também o ex-secretário de Tecnologia da Informação, Jorge Leroux de Freitas. Bem-vindos ao Confirma. Muito obrigado. Obrigado. Pois então, Antônio, Jorge, falar um pouco sobre a história da urna eletrônica e também falar sobre a história da própria Justiça Eleitoral Brasileira. Se nós formos rememorarmos esse fato, nós vamos lembrar que lá, na década de 20 do século passado, a CIS Brasil já falava, já escrevia sobre a necessidade de ter uma máquina de votar, que depois isso foi estar, de certa forma, lá exposto no Código Eleitoral de 1932. Mas nós tivemos aí, então, um bom caminho a ser percorrido desde aquele período. O que vocês podem nos falar, então, de como veio essa necessidade de nós definitivamente informatizarmos o processo eleitoral com a implantação de uma urna eletrônica? Bom, eu acho que, principalmente, a gente tem que pensar, e até fazendo parênteses, eu acho que é importante, principalmente nos dias de hoje, que a urna eletrônica é o grande baluarte da democracia. E foi exatamente em função disso, deve lembrar, em 94, houve um problema bastante sério em termos de resultados eleitorais. Ou seja, a legitimidade daquele processo, principalmente, ou quase que exclusivamente, nos estados de Alagoas e Rio de Janeiro, foi muito sério. E aquilo abalou o próprio conceito de legitimidade, de representatividade naqueles locais. A gente até, a propósito disso, na verdade, houve duas eleições no Rio. A primeira eleição foi anulada, porque havia o que se chamavam lá de mapismo, eles pegavam e alteravam os resultados nos mapas eleitorais. Se fez uma nova eleição, depois se anulou a nova eleição, e se, na verdade, se ressuscitou a primeira eleição. Foi um, realmente, em termos de credibilidade da própria justiça eleitoral, foi catastrófico. E, na época, era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Carlos Veloso. Então, quer dizer, ali se criaram as condições para que se buscasse um sistema que, de certa forma, estivesse resguardado, protegido, dessa ação humana mais ostensiva, mais decisiva. E aí, a partir daí, eu acho que o Jorge pode contar, porque ele é um dos protagonistas. O ministro Veloso, no afã de mudar esse quadro, ele buscou uma solução. Vamos pensar em como a gente vai mexer em todo esse panorama. Primeiro, foi criada uma comissão grande que tratava de código eleitoral, de uma série de mudanças. E a comissão de informatização do voto. Eu tive a felicidade de participar desse grupo. Participavam representantes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Mato Grosso. Minas Gerais. Minas Gerais, Pernambuco. E eu acho que só. Bom, se alguém... Paraná. Paraná. Tinha Paraná também. E esse grupo se encarregou de, vamos dizer assim, estabelecer como a urna eletrônica devia funcionar. Porque assim, nós mexemos em vários conceitos radicalmente. O eleitor escrevia, analfabeto tinha que escrever, em nome ou números. E na época, cada candidato podia registrar três, quatro candidatos, quatro nomes para cada candidato. Então, imagina, tinha uma variação de um a quatro opções... Formas de poder identificar aquele candidato. Para o analfabeto que escrevia. Imagina entender aquilo. Então, tinha que quebrar todo esse parâmetro. Bom, nós tínhamos que estabelecer uma interface, como é que o eleitor vai se relacionar para conseguir votar. Qual é a característica que ele se equipa a ver? Se ele é eletrônico, ele vai ter que trabalhar na Amazônia, por exemplo. Como é que ele vai... Qual é a fonte de energia? Voltando ao exemplo da Amazônia, ele vai ter que passar por vários barcos e ele tem que ser robusto. Então, toda uma série de quesitos tinham que ser estabelecidos para que esse equipamento atendesse as múltiplas necessidades de um país como o Brasil. E foi isso que essa comissão fez. Foi em 1995. A gente trabalhou, mais ou menos, acho que uns oito meses, para estabelecer exatamente como deveria ser a nossa urna eletrônica. Que, claro, ela teve algumas modificações, mas a filosofia central é o mesmo conceito. Exatamente o mesmo. De ter um equipamento, então, robusto, que ele pudesse, de certa forma, também ser simples na interface com o eleitor. E, a partir daí, pudesse ser também manipulado e transportado de diversas formas. E depois de que se estabeleceu o protótipo, que se definiu, afinal, como seria, aí houve o trabalho também de fazer com que aquele protótipo respeitasse a nossa legislação eleitoral. Então, quer dizer, as telas, as possibilidades, as opções ao eleitor, elas tinham que estar de acordo com o código eleitoral e a legislação eleitoral do momento. E aí também, aí se criaram outras comissões. Aí eu participei da comissão de revisão, que era a comissão aquela que verificava se as propostas dos técnicos a respeito das telas, ou seja, o que vai ser a interface com o eleitor, se elas estavam de acordo com a legislação. E uma das questões, por exemplo, que nós nos deparamos, que era muito complicada, era a situação do aproveitamento do voto. Quando nós tínhamos o voto manual, nós tentávamos aproveitar o máximo possível. Claro, verificando se a pessoa marcou, se o xizinho estava mais para cima, mas eu acho que se aquele voto era aproveitável para um candidato. Ou até, por exemplo, se o número era não totalmente legível, mas a legenda, pelo menos, era aproveitável, aproveitava-se esse voto para a legenda. Então, nós tentamos usar o mesmo critério de aproveitamento do voto na tela da urna. Então, a solução que se alvitrou foi aquela. Quer dizer, o sujeito bota ali dois algarismos, 9 e 9. Aí a comunicação era, olha, voto somente para a legenda. Aí quando ele colocava mais um algarismo, candidato inexistente, voto somente para... Até que chegasse a completar o voto. Claro. E depois até, é uma questão até que ainda pende de uma solução final, é a questão... A lei fala que é nulo voto dado a candidato inexistente. Sim. Ou não registrado. Mas tem a questão do aproveitamento da legenda. Então, quer dizer, há uma certa colisão aí de valores. Sabe que até tem um estudo, Antônio, que fala que o voto na legenda, ele evoluiu substancialmente após a implantação da urna, justamente por essa característica. As pessoas faziam voto parcial, era identificada a legenda e a pessoa confirmava, então, o voto na legenda, porque é uma possibilidade de voto, na verdade. E esse voto passou a ser computado, então, após a implantação da urna, ficou talvez facilitado para que o eleitor conseguisse fazer isso. E uma outra questão é que reduziu-se em muito o número de votos nulos. 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 Quer dizer, o aproveitamento do voto foi maior. E nesse ponto, eu acho que o Jorge concorda comigo, naqueles primórdios ali, a nossa preocupação maior era com o eleitor. Como é que o eleitor reagiria a um modelo em que, inicialmente, um voto manual era baseado em nomes e agora eram números? Como os candidatos também reagiriam, porque em vez de eles falarem o seu nome, eles têm que falar o seu número. Sim. Então, nós nos preocupamos muito com isso. Viramos cacheiros viajantes da urna eletrônica. A gente ia por todo o estado, percorrendo o estado e fazendo simulados e levando a urna eletrônica por todo o estado e ia sempre com esse temor. E aí a surpresa de que na primeira eleição, em 96, a eleição municipal de 96, aqui no estado foram apenas três municípios, Porto Alegre, Caxias e Pelotas. A grande surpresa foi que o eleitor votou muito bem. O problema estava com os mesários. Os nossos mesários não estavam tão capacitados para lidar com aquele aparelho. Porque havia alguma vulnerabilidade, naquela época o voto era impresso também. E aí a interface da impressora, que era a mecânica, com o sistema eletrônico não funcionou muito bem. Vamos até pontuar essa questão, porque foi uma questão muito polêmica que veio nos debates públicos na última eleição. Essa questão, nós já tivemos experiência, então, do voto, da urna imprimir o voto como... Não só em 96, né, Jorge, mas em 2004 também. Exato. E nós tivemos duas experiências. A primeira... Isso fazia parte do projeto inicial? Em 2004, em 2002, em 2002. Fazia parte do projeto... Do conceito inicial. Do conceito inicial, sim. Mas, assim, o grande problema foi o que o Tony falou. A impressora é um componente mecânico. Sim. Então, a tendência dela ter problemas é muito maior que um equipamento eminentemente eletrônico. Então, esse é atrito, é a bobina que tranca. E qual é o grande problema dessa falha? No momento que uma urna eletrônica para, e em 96 ela parava de forma definitiva, tu tem que entrar para o voto manual. Ou seja, tu está abrindo uma porta exatamente aquilo que tu tinha fechado antes. Bom, fizemos novo teste em 2002 e se comprovou que, efetivamente, um dos grandes problemas era exatamente essa parte física, que é a impressão que, novamente, as urnas onde tinha o voto impresso, trouxeram muito mais... ocorreram muito mais problemas que nas outras, praticamente, a ordem era de cinco, seis vezes mais. Então, esse talvez seja o grande... Esse não. É o grande motivo da justiça eleitoral não concordar com a impressão do voto. Claro, nós temos um outro fator, que aí é um fator até ideológico, hoje em dia, que há uma corrente que menospreza, digamos assim, o voto em função de interesses próprios para negar a urna. Mas isso é outra história. É uma discussão colateral que não tem a ver com a questão técnica. Exatamente. E falando um pouco sobre essa questão, nós falamos aqui agora sobre o conceito da urna, a sua implantação nos projetos pilotos que depois foram expandidos até a sua totalidade e hoje a gente pode considerar que o sistema é muito maduro. Como é que vocês avaliam hoje essa questão da maturidade de todo o processo eletrônico de votação? Eu não estou falando só da urna, a urna talvez é o componente externo, físico, mais conhecido. Mais vistoso. Mas nós temos todo um sistema de votação baseado no conceito digital que vai até a totalização dos votos. Como é que vocês avaliam essa questão hoje e toda essa crítica que vem com relação à legitimidade das eleições? Bom, eu acredito que... Bom, a nossa urna eletrônica, absolutamente confiável, verificada por N instituições independentes, ela padece hoje de uma discussão ideológica. Quer dizer, a gente sabe disso. Não somente aqui, em outros países também, em uma determinada corrente política, ela optou por desacreditar o processo de votação. Aqui na urna eletrônica, por exemplo, nos Estados Unidos, seja eletrônica, seja manual, a legitimidade do processo de votação foi posto sob um escrutínio destituído de, não vou dizer de razoabilidade, mas de responsabilidade. No caso da urna eletrônica, do nosso voto eletrônico, ele serve para o Brasil. Por isso que eu falo assim, por que a urna eletrônica foi rejeitada na Argentina? Não é bem assim, não foi rejeitada. Há outros modelos, mas o nosso processo, ele é bom para o Brasil. E ele é um processo muito caro. Ele é muito caro porque ele tem muitas camadas de proteção. E tem muitas camadas de proteção porque a suspicácia, a suspeita, ela preside tudo. Ela paira sobre todo o processo. E nós, até, é um episódio que eu posso contar de muitos anos, de algumas décadas, eu tive a oportunidade de presenciar uma apuração, uma votação e apuração, porque a apuração se dava na própria mesa, na sessão eleitoral, de uma eleição na Alemanha. E eram pessoas idosas que estavam ali trabalhando, voluntários, fizeram, encerrou-se a votação, fizeram a contagem dos votos. É uma contagem simples, porque lá se votam em legendas, em partidos. É uma lista fechada. Uma lista fechada. Contaram ali quatro montinhos de votos. Ligaram, pegaram o telefone, na época era um telefone ainda fixo. Ligaram para a central lá de apuração. Disseram, olha, partido tal, tantos, partido tal, tantos, assim foi. Tá, muito obrigado, boa noite e tal. Desligaram. Aí eu perguntei assim, tá, e agora esse material todo vocês vão encaminhar para onde? E eu disse assim, por quê? Eu já peguei, já telefonei, já liguei, já disse qual é o resultado. Quer dizer, jamais eles cogitaram de que aquela ligação, de que aquele dado que eles passaram poderia ser questionado. Então, quer dizer, o nosso processo é o contrário. Nós estruturamos o processo de votação, fundados na expectativa, que se mostrou cada vez mais presente, de que ia ser questionado. Então, nós criamos N camadas, o Jorge pode falar melhor sobre isso, sobre todos, ou pelo menos assim, sucintamente, sobre todas as camadas, sobre todos os componentes de segurança do voto. Hoje a gente tem segurança em termos de software, nós temos segurança em termos físicos também, que é o próprio componente da UNA. Nós temos segurança em termos de capacitação das pessoas que trabalham com a UNA. Ou seja, é todo um complexo. Mas assim, eu acho que o quesito segurança, por mais que a gente comprove, prove, para quem acredita que a terra é plana, você não vai conseguir provar que ela é redonda. O cerne do problema é esse. As pessoas não querem saber de... As pessoas não, vamos corrigir. Um segmento não quer saber de democracia, não quer saber de voto, quer saber de poder. Não interessa se eu consigo de meios lícitos ou não. Qual é a forma de corromper o sistema, corroer o sistema por dentro, se não é melhor que deslegitimizando o resultado da eleição. Entendem-se? Então, a gente fala muito de segurança, mas o que adianta? Porque quem acredita, acredita, sabe que é. E quem não quer acreditar, não vai acreditar nunca. Porque a terra é plana para ele e a terra é plana. Entendem-se? Como é que tu vai dizer para o cara que tem toda uma ciência... Ciência existe para essas pessoas? Não sei. Entendem-se? Então, eu acho que a gente tem que considerar muito isso, porque hoje o que interessa é o que diz uma mídia social, de repente. Uma mídia social não. Coisas que as pessoas colocam. E muita gente que pensa assim, tem como a maior fonte de informação o WhatsApp. Esses dias, uma moça que trabalha na minha casa, ela perguntou, vem cá, me disseram que o Brasil vai entrar na guerra agora, de Israel. Diz que eu, por que não? Estava lá no TikTok. Essa é a verdade. Entendem-se? A UNA mostrou, ela tem vários segmentos, tu tem como rastrear, tem que saber o resultado de onde que saiu, o horário que saiu, onde é que foi gerado. Tem que ser, eu ficaria horas aqui falando disso. Mas é como eu digo, quem não acredita que a terra é redonda, é falar para a parede. É importante. Essa questão que tu fala, diz muito com relação a esse fenômeno da desinformação. e de como que essa desinformação acaba viralizando nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem e assim por diante. Isso aponta, e eu falo muito sobre isso, dizendo que, na verdade, o que a sociedade tem que fazer é mais ou menos o que aconteceu num determinado momento com relação, por exemplo, à indústria do cigarro. Ela fazia uso muito do marketing em geral, até que a sociedade começou a rechaçar aquela imagem e ela acabou sendo um produto hoje que é consumido, por óbvio, mas a publicidade dela é muito restrita porque a atenção das pessoas daquilo hoje não é muito bem vista socialmente. Quem fuma, fuma. E eu acho que isso deve acontecer também com a questão da desinformação. Vai chegar um momento em que a sociedade vai começar a rechaçar. Por quê? Hoje nós já temos, eu faço um paralelo, quando as pessoas eram negacionistas com relação às mudanças climáticas, elas tinham esses argumentos até que as geleiras começaram a cair e o nível do mar começou a aumentar e o clima começou a ficar extremo no seu estado, na sua cidade, como nós vemos hoje. Hoje nós temos, então, evidências concretas da mudança climática. Com relação à erosão da democracia, nós temos isso também. As pessoas tensionam, discutem isso, até que nós vemos, então, evidências concretas de erosão democrática com atos como aconteceu em janeiro deste ano. Mas falando um pouco sobre isso, dentro desse contexto, como é que vocês veem as janelas de oportunidade, para onde o voto pode migrar, para onde nós podemos evoluir ainda esse sistema? Como tu falasse, não é só uma questão de segurança, porque a segurança está sempre evoluindo e quando a gente está falando em segurança digital, eletrônica, a gente sabe que isso é necessário, porque, na verdade, é uma corrida sem fim, né, Jorge? Porque, assim como tem o hacker, tem o hacker do bem, e, assim, o sistema vai evoluindo, né? Mas estou falando de uma questão mais conceitual, tá? Vocês veem, por exemplo, o voto evoluindo para a internet, a gente votando de outras formas, o que vocês veem, assim, para o futuro? Olha, eu penso que o voto na internet, ele, necessariamente, ele é o futuro, sabe? O problema que eu vejo, e que nós conversamos sobre isso, é condições políticas para fazer isso, exatamente no momento em que tem todo esse estratagema de deslegitimizar o processo, talvez não seja agora, não por falta de condições técnicas, falta de condições políticas. Vários países já usam esse sistema, eu fiz um estágio, um doutorado na Estônia, e eu conheci o sistema de votação eletrônica pela internet da Estônia, funciona bem, tá? Claro, lá também há uma certa desconfiança, como nós não temos desconfiança no mundo inteiro, mas funciona, e eu acho que é por aí. Eu não sei se o Antônio concorda comigo. Concordo, eu concordo, eu acho que ele é muito mais, a questão hoje, ela é política, se nós com a urna eletrônica, com a sessão eleitoral, fechadinha, com 400, 500 eleitores por sessão, numa escola, já é um problema, imagina eles estarem na nuvem, estarem no mundo. Mas qual é a vantagem que eu vejo, além da praticidade evidente, é possibilitar que cada cidadão possa votar, porque hoje o sujeito está na Alemanha, e se ele não se cadastrou lá no consulado, na embaixada, ele não pode votar, e mesmo que possa, só vai votar para o presidente da república. Quer dizer, o sujeito hoje, com uma possibilidade de voto eletrônico, ele pode votar para vereador. O nosso nível de abstenção é considerável, se a gente for considerar isso. É muito alto, por exemplo, falaram que a Argentina teve a segunda maior abstenção da história, agora na eleição presidencial, e foi em torno de 26, 27%. Quer dizer, a nossa abstenção real aqui, ela está por aí. Exatamente. Está por aí. Quer dizer, com o voto obrigatório, e na Argentina não é o voto obrigatório. Então, quer dizer, seriam milhões de pessoas, não são milhares, no Brasil, um Brasil com um eleitorado tão grande, seriam milhões de pessoas que teriam oportunidade de votar. E que hoje ficam alijadas por uma questão de calendário eleitoral, ou da impossibilidade, ou o sujeito mora longe, distante de um consulado, onde ele possa se cadastrar. Ou ele quer votar para o governador, mas ele está lá no exterior, ele não pode. Então, quer dizer, a questão toda ainda se baseia na mesma premissa. É a segurança, não do voto, mas é a segurança que o eleitor tem em relação ao sistema. Ou que o legislador, o parlamentar, que é o final, quem vai legislar, tenha respeito de todo o processo. E hoje isso está tudo permeado por uma disputa ideológica muito grande. E sobre esse assunto, tem uma crítica que eu ouço. Tá, mas não é todo lugar que as pessoas têm acesso à internet, como é que pode fazer, ou as pessoas que não têm tanta familiaridade. Vamos, temos um exemplo da Estônia. Na Estônia, alguns voltam pela internet e outros voltam pelo sistema tradicional. Ou seja, necessariamente, tu não terias que votar só pela internet. Claro. De repente, está em algum local que não tem acesso, etc., não quer. Então, eu insisto, há formas técnicas de se mexer no modelo. Está na hora de começar a se pensar em mexer no modelo. Esse modelo, ele é perfeito, ele é seguro, ele atende as... Sim, mas se a gente tem oportunidade de conseguir um outro modelo mais confortável para o cidadão, por que não começar a pensar? Nós falamos em 95, de 95 para cá, quantos anos já se passaram? Então, está no momento de pensar em alguma cultura. Eu vou dizer, mas eu acho que isso é inevitável. Nós somos ainda, a nossa geração não atua, mas a nossa geração... Os jurássicos, a nossa geração, ela ainda está naquela transição do mundo analógico para o mundo digital. Nós temos ainda aqueles ressaibos lá do mundo analógico, mas essas novas gerações, elas tratam de outra maneira. Claro. Quer dizer, daqui a pouco elas vão dizer, quer dizer, por que até agora a gente não pode votar sim ou assado? E até fazendo uma provocação, já que a gente está indo para o final do nosso programa, como disse, passa muito rápido. Passa muito rápido. A provocação é a seguinte, sempre me chamou muita atenção porque nós temos o evento eleição. A eleição aqui, ela acontece num único dia, num determinado horário que para o país para que ele vá e vote. Claro que isso remonta a gênese como era a eleição, de ter tudo seguro também para poder ter controle do processo de votação. Que as pessoas iriam com segurança, que não teria transporte de eleitores, não teria o voto de cabreço e assim por diante. Só que daí nós temos esse mundo hoje digital que ele é 24 por 7. Ele está sempre online, sempre na nuvem. E daí eu volto à questão da Estônia. A eleição na Estônia, ela não é no dia único, né? Tanto é que a gente sempre fala, o Brasil faz a maior eleição do mundo num único dia. Se a gente for falar em eleitorado maior, a Índia maior, né? Então, não seria o caso. Mas nesse caso, vocês veem também isso, essa ampliação, por exemplo, que a eleição possa acontecer num período de tempo maior? Um mês, uma semana? Não teria problema nenhum. A questão toda, volto a dizer, é a maturidade do próprio legislador. E eu acredito, porque nós temos ainda uma faixa etária dos nossos legisladores ainda é avançada, é alta. Mas isso é uma questão, como diria o John Maynard Keynes, a médio prazo todos estaremos mortos. E isso é fato. Quer dizer, as novas gerações, certamente, elas vão lidar com esses desafios de uma maneira muito menos assombrada. quer dizer, isso aí vai ser uma evolução natural. E, claro, eu espero que a gente continue vivendo num mundo democrático. Claro, sim. Essa é a premissa principal, né? Se nós vivemos em 1984, bom, aí é outra coisa. Sim. Sabe que eu vivenciei esse processo, eu achei interessante, mas eu, nesse ponto, eu sou meio conservador. Eu acho que concentrar tudo no dinheiro é meio catarse. entendeu? Ele faz a pessoa entrar mais na coisa. Tu vai votar com mais responsabilidade, porque se tu fizer bobagem, tu não tem mais como arrumar. E eu acho que, isso eu gosto na nossa eleição, porque tu tem que estar, em tese, convencido daquilo que tu está fazendo, porque não tem mais como arrumar. O que eu temo, eu não posso dizer que eu senti isso lá. Sim, de uma volatilidade, assim, vou votar nele. Se você não quiser, eu já voto no outro. Vamos ver o que se comporta, sei lá, sabe? Então, eu, eu particularmente, prefiro isso. Essa coisa de entrar lá na cabine, é a minha oportunidade, é o momento que eu vou exercitar a minha competência de cidadão. Eu sou cidadão nesse momento. Pensa, pensa e não faz bobagem. Já fizeram, já fizeram muita bobagem nesse país, mas pensa e não faz bobagem. Perfeito, perfeito. Então, a gente encerra aqui mais uma edição do programa Confirma e agradeço a presença e os conhecimentos de nossos convidados. Um abraço a todos e até o próximo programa aqui na TV Assembleia. Até lá. Transcrição e Legendas